A terceira etapa do 17º Festival Regional da Cultura Gaúcha será realizado neste fim de semana pelo CTG Galpão da Tradição em Nova Erechim. A programação inicia-se às 12h45 do sábado, com a recepção e a abertura. Às 13h iniciam-se os concursos, que incluem danças tradicionais, declamação, chula, solista vocal e também jogos tradicionais da cultura gaúcha. Nós teremos então aqui em Nova Erechim, amanhã no caso dia 26 e domingo no dia 27, a terceira etapa do Festival Regional da Cultura Gaúcha, que será sediado pelo CTG Galpão da Tradição, será aqui no centro comunitário, onde estamos aqui no centro comunitário ao lado da igreja. Nós teremos amanhã, no dia da manhã, a partir da 1h da tarde, danças tradicionais no palco principal aqui, sendo no sábado no palco principal danças tradicionais mirim e juvenil, e as modalidades que estarão ocorrendo no sábado durante a tarde, dança chula, declamação, solista vocal, nas categorias adulto e veterano. No domingo pela manhã, nós teremos as danças tradicionais veterano aqui no palco principal, a partir das 9h da manhã, e no domingo, durante a manhã e a tarde, nós teremos as individuais das categorias que dançam no sábado. As individuais de mirim e juvenil, de declamação, solista e chula serão daí no domingo durante o dia, a partir das 8h30 da manhã. Nós teremos também uma novidade, que é uma coisa que vem vindo, já teve algumas vezes em algumas etapas, nós vamos fazer na nossa aqui, que são os jogos tradicionalistas, que são a Tava, o Tetarf e o jogo da Bocha, que estes estarão acontecendo no domingo, então aqui junto à estrutura aí na rua e também na cancha, que é ao lado do salão comunitário. O evento é gratuito e aberto ao público, apenas as refeições são cobradas, que incluem um tradicional carreteiro, como almoço no sábado, e também o jantar do sábado, e um tradicional churrasco no domingo. Além disso, durante todo o evento serão comercializados lanches. Nós agradecemos o espaço da sua voz para a gente estar falando do nosso evento, e gostaríamos de convidar, não só a população novo-extinense, toda a população da região, quem quiser vir assistir, a entrada é gratuita, as pessoas podem acessar o Cúmulo Centro aqui para assistir, para prestigiar as modalidades, os outros palcos, onde está acontecendo a chula, onde está acontecendo, onde vai estar acontecendo a reclamação, não é cobrado ingresso, nada, as pessoas podem vir, podem participar, nós vamos estar servindo almoço, tem, se alguém quiser vir almoçar no domingo, almoçar amanhã de meio-dia aqui, pode estar por procurando as pessoas e integrantes do CTG, da patronagem, e os membros que partimos das Invernadas para adquirir a sua ficha, e vir almoçar com nós aqui amanhã, vir almoçar aqui no domingo, teremos churrasco no domingo aqui de almoço. Nós agradecemos o espaço, então, e ficamos aí de braços abertos, esperando toda a comunidade aí para vir participar do nosso evento.